A CIDADE NO BRASIL Mano aceso Pela tradição Vem preso chová o coração CIDADE NO BRASIL És a melhor portada Para cantar-se à vida Como é o sol? Lua Tem sal e coração voa Diz pó que tens sons de brinquia E gritos de alegria Promessas de verdade Estou, estando aberto à vida Não vejo presença vencida Só para fazer saudade É assim a tua Saber ser contente E vejo bravo Só para ouvir-nos com a gente Com acesso Pela tradição Bem-vindos A outra ser Cidade